Esse é o DJ Arrana, lá é brabo, da tropa, 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 moleque ruim Eu sou de favela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sul, mas o barrago é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto Fala pra ela seu sabe Esse é o Fapo,empremeco e arrasto Esse é o Fapo,Fapo,Fapo,Fapo Ela acha que nós desnemara, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que essa é o meu pente excesso É só um lance, sem romance, um papilero, letra Sempre levo e arrasto, é só papo, papo E lá que no meu baraco, vou acender um pra tranquilizar gente E vamos em se apegar, se tá que morre que cê sabe só um pente Pente e a nofimia coca das peites Pente e a nofermeia coca das peites Pente e a nofermeia coca das peites E vamos em se apegar, se dá que morre que cê sabe somente Pente, anofemia, cocota, desfile É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance um pele que se vai É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance